Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanais. Esta é uma pílula para explicar as próximas pílulas, porque é o seguinte, é muito assunto mesmo, né? Então, eu vou interromper, ainda tem algumas coisas para falar sobre o congresso da B3, que eu retomarei um pouco mais à frente, mas agora eu vou pegar o que ficou faltando do congresso de economia e finanças comportamentais da GV de São Paulo, quando eu pedi para alguns autores comentarem os seus trabalhos apresentados e interrompi para a urgência de contar um pouco do Kahneman e do Ariely. Tem mais sobre o Ariely, então, aguardem mais à frente e, a partir de agora, retomamos o congresso da GV. Boas pílulas para todos!